É, rapaziada, o pessoal da obra aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Acho que nunca vai acontecer com ninguém. Dá uma olhada em volta da obra aí, pra não deixar essas coisas, né? Eu fui descarregar um carro lá, desceu do caminhão. Na hora que eu fui dar a volta em volta da plataforma, no lugar meio escuro. Olha o que que enterrou no pé aí. Olha que sorte. Fui, ou o prego no pé. Olha. E dois pregos ainda. Um na frente e um atrás. Não machucou o pé, não? Machucou, e fiu, deu no meu pé. Eita, rapaziada. Olha só, rapaziada. Olha. Eita, rapaziada. Eita, rapaziada.